Para mim é um prazer muito grande reiniciar nesse ano de 2022 o nosso ciclo de palestra que já está no quarto ano, embora um ano tenha sido meio complicado mas nós podemos dizer que já está ficando tradicional então esse é o ciclo de palestra Sena Madureira que pretende trazer assuntos mais variados possíveis e quanto mais polêmico melhor para nós discutirmos, nós aprendermos e tocar em frente dentro de uma ideia inclusive de fazer com que o clube militar se aproxime da sociedade que nos cerca nós somos na verdade uma coisa só ainda hoje eu postei algo do Steve Hopson aquele físico, ele falava de quão pequeno nós somos perante todo esse universo que está aí então mais uma razão para cada vez mais nós nos aproximarmos para poder levar a vida que Deus nos deu enquanto se presente o nosso general Santos que é o segundo vice o presidente se encontra afastado assim como o primeiro vice está numa reunião e hoje nós vamos reiniciar com uma palestra em homenagem às mulheres já que anteontem foi o dia internacional das mulheres e é um prazer lembrar que a segunda vez que a doutora Margarida vem nos brindar com seus conhecimentos que são bastante amplos no dia das mulheres já estou me fazendo confusão mas não sei se foi ano passado não, ano retrasado não, ano passado nós fizemos um painel no dia das mulheres e que teve bastante repercussão então por que não chamá-la de novo agora sozinha para falar para todos nós a respeito dessa conquista dessas que são responsáveis pela nossa presença no mundo porque sem as mulheres nós não estaríamos aqui então para nós é um prazer ela vai nos falar sobre mulheres das sombras da vida a protagonistas de seu destino isso aí Margarida que me permite é um ônibus dá para se falar de tudo e eu fico curioso é instigante o que será trazido até nós a doutora Margarida Maria da Rocha Bernardes é bióloga enfermeira graduação, especialização mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ pós-doutora em biociência pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Unirio membro imortal da Academia Brasileira de Medicina Militar e professora PhD do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra a ESG do Ministério da Defesa com os senhores sem mais delonga a doutora Margarida acho que dá bom, boa tarde a todos eu não sei se vou te ver um pouquinho boa tarde a todos é um prazer estar aqui é uma alegria, uma honra essa casa que a gente viveu muito tempo sou filha de militar minha irmã veio de São Paulo com meu cunhado não foi só para isso não, tá gente? ela veio me visitar mas é um prazer receber o convite do Coronel Ivan Cosme é um amigo de longa data e eu estou aqui reinaugurando ano passado a gente veio de máscara acho que ninguém viu a nossa cara então que bom que a gente está num novo momento então o Coronel Ivan Cosme me pediu que eu preparasse uma palestra sobre o Dia Internacional da Mulher ela foge bastante do meu ambiente de pesquisa da minha zona de conforto mas tem mais ou menos uns 70 anos que o Coronel Ivan Cosme me tira da zona de conforto então é mais uma vez que ele vira e diz assim não, vai falar do que você sabe não, vai falar de outra coisa então eu estou aqui falando de alguma coisa que eu não estudo que são as mulheres da atualidade e a história das mulheres eu não sou não sou militante do movimento de mulheres eu sou estudiosa de mulheres da década de 40 mas é um grande prazer estar com vocês então eu escolhi escolhi não Ivan me deu esse tema mas a escolha do título foi minha é para falar com vocês hoje sobre mulheres então a gente começa falando sobre essa escritora francesa Simone de Beauvoir que ela viveu de 1908 a 1986 e ela se questiona o que é ser mulher é uma pergunta que ela faz e eu também fico sem saber o que é mulher o próprio enunciado da pergunta sugere ao autor uma resposta para se definir mulher é obrigada inicialmente a declarar eu sou uma mulher algo ah não olha não querem sabe eu acho que isso é uma vontade com a pessoa linda que vem aí vamos lá ok entrou o homem por sua vez ele não se apresenta como um indivíduo do sexo masculino nem sequer teria a ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade hum gente que coisa que eu estou fazendo ok a Simone de Beauvoir ela afirma ter hesitado muito tempo para escrever um livro sobre a condição de ser mulher além de não ser novo o tema incomoda até irrita é uma palavra que ela usa que até irrita além de não ser novo o tema irrita não parece que as incontáveis tolices que foram ditas ao longo dos séculos tenha realmente esclarecido a questão e eu recebo o convite então do meu amigo coronel Ivan Cosme para falar sobre a condição da mulher e eu ouvi um jargão desde muito criança né Zita que é um papai dizia missão dada é missão cumprida então a gente recebe toma no peito e vai embora e eu não tive outra opção a não ser a agradecer o clube militar o convite e vir é nesse momento meu trabalho e olhar enquanto pesquisadora estão centrados na trajetória das mulheres enfermeiras militares da década de 1940 eu tenho aqui um parceiro o cineasta Daniel Nauta Roque que é um grande parceiro de pesquisa nessa linha das mulheres né tenho aqui o Gomes também que é uma pessoa que transita com a gente na FEB muito obrigada pela presença e eu também trabalho né com produções acadêmicas que estão centradas na popularização da ciência porque a gente tem conversado ao longo do tempo que o cientista parece alguém fora do contexto e o cientista é alguém mãe de vocês irmã de vocês no Brasil mas a gente acaba tendo um linguajar muito chato então eu me bato pela popularização da ciência eu sou alguém mãe de alguém sou aí amiga de vocês como vários cientistas no Brasil eu tenho um certo problema né bom ocorreu então nesse momento é emergir da presença de uma fala feminina em locais que eram até então proibidos ou pouco familiares nossas enfermeiras embarcaram para a segunda guerra mundial por imposição das enfermeiras norte-americanas que estavam muito cansadas e atuando há quatro anos na guerra então elas disseram não vamos receber 25 mil homens sem ninguém para cuidar delas e aí foi uma exigência do governo norte-americano que as mulheres fossem e assim nossas enfermeiras entraram nesse mundo militar masculino as mulheres brasileiras elas receberam ainda no Rio de Janeiro na igreja da Candelária a benção o braçal da Cruz Vermelha o braçal da Cruz Vermelha significa que você não usa não porta nenhuma arma e quem está com o braçal da Cruz Vermelha ele é neutro em todas as guerras e a gente está vivendo uma agora o japonês pediu desculpa ao mundo sempre pede porque eles chegaram a jogar uma bomba e matou pessoas porque na guerra a Cruz Vermelha ela ficava nas tendas e o japonês agrediu uma tenda e matou então isso ele pede desculpa ao mundo porque quando você usa o braçal significa que você está desarmado e você cuida de todo mundo mas se eu começar a falar Daniel a gente vai entrar na segunda guerra e não é a ideia aqui bom mas de qualquer maneira essas mulheres receberam essa voz feminina nos espaços novos e que é uma inovação do século XIX e muda de verdade o horizonte sonoro é nessa perspectiva que o filósofo do iluminismo precursor do romantismo o escritor suíço do século XVIII Rousseau o mundo sonoro é sexuado por exemplo no nascimento era diferente anunciar é uma menina de é um menino porque a menina parecia ser menos desejada consequentemente menos valorizada dessa forma pode-se compreender porque os sinos badalavam por menos tempo para anunciar o nascimento de uma menina e por menos tempo para anunciar a morte de uma mulher nos dias de hoje existem muitas zonas mudas ou não ditas zonas mudas essas que recebem som nos meios de comunicação diários certamente essas mulheres noticiadas não foram ouvidas no seu sofrimento prévio silencioso lembrando que o esquecimento também é uma forma de memória histórica no que se refere ao seu passado um oceano de silêncio está ligado a partilha de desigual dos traços da memória concomitantemente da história o relato histórico por muito tempo esqueceu as mulheres como se elas fossem destinadas apenas a reprodução que é muita coisa reprodução biológica e elas estivessem fora daquela época ou pelo menos fora do acontecimento por esse motivo penso que em muitas ocasiões o injustamente denominado anônimo se refere quase sempre as mulheres a falta de documentos sobre elas reforça esse anonimato a lembrança de sua existência começa com a ameaça da segurança e da doença identificando a cuidadora que se dedica a prover além da atenção e afeto o conforto e demais ações que possibilitem o bem-estar a restauração do corpo e da dignidade os primeiros registros encontrados e documentados cientificamente sobre o cuidado relatam mulheres que desenvolviam uma atividade básica por meio de conhecimentos empíricos e as doenças e os transtornos eram tratados de diferentes formas dependendo da cultura religião e civilização esses três veículos de poder de forma inconsciente construíram um saber os primeiros relatos eles podem ser encontrados em manuais de origem religiosa principalmente origem religiosa católica e por inculcação as mulheres iam de casa em casa falando sobre Cristo e com isso elas divulgaram a igreja católica para a historiadora e pesquisadora francesa do século XX Michele Perrot nascida em 18 de maio de 1928 ainda viva os cuidados com o corpo do doente se colocaram como um nicho de emprego para o universo feminino até então confiadas religiosas dos hospitais e dos asilos na guerra da crimeia na metade dos anos de 1850 o conflito fez nascer uma mudança nesse sistema a britânica estatística e fundadora da enfermagem moderna do século XIX Florence Nightingale de 1820 a 1910 organizou os serviços de enfermagem para os exércitos atingidos pelo combate o processo de admissão e disciplina eram severos a enfermagem inglesa apelou para a classe média e baseou-se na qualificação com salários definidos diferentemente do que ocorreu na França nos anos de 1880 quando esse médico neurologista francês do século XIX Bourneville que ele é contemporâneo de Florence Nightingale ele viveu de 1840 a 1909 promoveu de forma radical a laicização ou transformar os complexos hospitalares numa área de pessoas que não fossem católicas especificamente fossem leigas e ele optou pelo modelo subserviente de mulheres pouco qualificadas auxiliares dos médicos mal pagas jovens solteiras eram obrigadas a ficar em alojamento dos hospitais sob vigilância o modelo da irmã religiosa pesou sobre elas muitas jovens bretãs se empregaram preferindo trabalhar em hospitais em vez de casas de família posteriormente Bourneville desenvolveu o seu ensino de enfermagem submisso e de inspiração religiosa católica e as escolas particulares se inspiraram em Florence Nightingale que no ano de 2019 fez 200 anos e que a enfermagem pretendia comemorar o Narcinal com a família da Inglaterra a rainha e a princesa como nossas patronesses e a gente encarou o Covid em 2019 a comemoração da enfermagem mundial foi feita através do trabalho na Covid-19 assim se estabeleceu a escola de enfermagem de Bordeaux na França era preciso promover uma formação e obter diplomas necessários a uma qualificação reconhecida e a melhores salários passando dessa forma de serviço doméstico a uma profissão definida aliando conhecimento de médicos e saberes sobre o corpo Simone de Beauvoir vai mais longe nos seus estudos citando um dos principais filósofos gregos Aristóteles que viveu 384 anos antes de Cristo quando ele afirma a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades e devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural da mesma forma complementa a autora a igreja católica corroborava com esses ensinamentos destacando-se as palavras de São Tomás de Aquino que afirmou ser a mulher um homem incompleto um ser ocasional em que Eva aparece como que extraída de um osso supranumerário de Adão a humanidade é masculina e o homem para São Tomás de Aquino define a mulher não em si mas relativamente a ele ela não é considerada um ser autônomo e sim um ser relativo coitadinho pois é fazer o que bom inúmeros são os exemplos de subserviência ao longo do relato da história das mulheres no século 18 Rousseau ainda afirmava que as meninas devem ser refreadas desde cedo o risco sob todas as formas é inerente a cultura da virilidade dessa forma restava as mulheres o amor a Deus em ação pela caridade quem a praticava juntamente com caráter forte e alma purificada garantia o seu lugar no céu complexo né e aí cuidar de enfermos se converte numa vocação sagrada a ser praticada por mulheres cristãs isso significa dizer que o cuidado é culturamente mais conectado a sentimentos como afeto e religião do que propriamente as instituições hospitalares essa foi uma das formas de elas saírem do silêncio e conseguirem visibilidade externa aos lares eu passei não tá bom vamos lá Michelle Perrot em busca de ah não não passei muito meu Deus eu sou um certo problema com esse eu acho que eu fico é aqui em busca de inspiração encontro na já citada Michelle Perrot a afirmação de que o discurso prolixo sobre as mulheres contrasta com a ausência de informações precisas e circunstanciadas sobre elas para Perrot a pesquisa feminina recente contribuiu para a reavaliação do poder das mulheres para superarem o discurso miserabilista da opressão subvertendo o ponto de vista da dominação as mulheres mostraram a presença as ações a plenitude de seus papéis e até mesmo a coerência de sua cultura e a existência de seus poderes e aí o coronel Ivan Cosme pediu que eu estudasse e eu também fui surpreendida com o que eu encontrei as histórias que remetem a criação do dia internacional da mulher alimentam a ideia vigente de que a data teria surgido a partir do incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York nos Estados Unidos da América em 25 de março de 1911 quando 129 operárias mulheres imigrantes judias e italianas entre 13 e 23 anos morreram carbonizadas ou se jogaram do edifício vítimas de um incêndio intencional as péssimas condições com vários retalhos de tecidos espalhados pelo chão do lugar ajudaram o fogo a se espalhar rapidamente na época os trabalhadores eram trancados nas fábricas e os relógios eram cobertos para que eles não soubessem quanto tempo eles trabalhavam eles perdiam a noção do tempo o incêndio sem dúvida faz parte da história de luta das mulheres como contexto não como fator único de criação do dia 8 de março embora seja essa a narrativa mais conhecida quando se fala sobre a origem da data comemorativa ela não se prova verídica essa foi um movimento sufragista pelo voto das mulheres para elas conquistarem o voto nos Estados Unidos da América então a história se confunde aí um pouco a bem a bem da verdade o primeiro dia nacional da mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos da América do Norte quando cerca de 1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país no ano seguinte 1909 o Partido Socialista oficializou a data como sendo 28 de fevereiro dia marcado por um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas norte-americanas o objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o voto feminino universal em diversas nações a luta sindical de mulheres sinaliza o dia nacional vale enfatizar que outra mobilização a também influenciar as feministas de países como os Estados Unidos e Reino Unido foi a reivindicação que surgiu no movimento russo denominado Pão e Paz pão pela fome da Rússia naquele momento histórico o primeiro registro de proposição da data de 8 de março para ser comemorado o dia internacional das mulheres ocorreu em 1910 durante a segunda conferência internacional de mulheres socialistas na Dinamarca quando Clara Zetkin feminista propôs como organizadora das mulheres trabalhadoras e socialistas que em todos os países fosse adotado um dia especial das mulheres cujo primeiro objetivo seria em defesa de condições dignas de trabalho e de promoção do direito ao voto feminino de fábrica em fábrica elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na primeira guerra mundial a revolta se estendeu por vários dias assumindo gradativamente um caráter de greve geral e luta política a atuação dessas mulheres russas revolucionárias é considerada imprescindível para o início da revolução a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países em fevereiro de 1917 o czar russo Nicolau II que governou entre 1868 e 1918 foi deposto sendo posteriormente assassinado com a sua família em seu lugar assumiu um governo provisório na ocasião ocorreu o protesto de operárias funcionando como estupim da revolução russa ou revolução branca nessa transição entre czarismo e comunismo em 8 de março de 1917 nas mobilizações do dia internacional da mulher aproximadamente 90 mil operárias russas saíram as ruas de São Pestisburgo para pedir por pão melhores condições de vida e pela saída da Rússia da primeira guerra mundial no citado protesto pão e paz entre conquistas e controvérsias o movimento feminista que culminou com a criação do dia internacional da mulher ocorreu no decorrer de um período de transição com o czarismo caindo em fevereiro de 1917 e o comunismo emergindo em outubro de 1917 aí eu me pergunto e eu trago essa angústia para vocês até que ponto o movimento das mulheres foi usado politicamente para derrubar um regime e facilitar a entrada do outro enfatizando essas questões políticas a consagração do direito de manifestação pública veio com o apoio internacional da ONU que instituiu em 1975 em plena guerra fria o 8 de março como o dia internacional da mulher então a gente tem em 1960 o movimento feminista ganha corpo em 1975 comemora-se oficialmente o ano internacional da mulher e em 1977 em diante reconhecido oficialmente por todas as nações do mundo como o dia 8 de março e a gente chega no Brasil no Brasil no centenário brasileiro podemos destacar que as movimentações em prol dos direitos das mulheres surgiram em meio ao grupo de anarquistas do início do século XX que buscavam assim como nos demais países melhores condições de trabalho e qualidade de vida nas décadas de 20 e 30 a luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas pelo voto que conseguiram o direito ao voto em 1932 na constituição promulgada pelo presidente Getúlio Vargas Socorro Ah, ufa, desculpe Até aquele momento o voto era somente permitido para quem soubesse ler e escrever e poucas mulheres sabiam ler e escrever e gozasse dos direitos civis e políticos Possivelmente Possivelmente foi o fator determinante que impedia as mulheres de ganharem o direito de votar Ao longo da década de 1930 Getúlio Vargas como chefe de governo provisório alguns acontecimentos passaram a reforçar a necessidade de aproveitar a força da mulher no mercado de trabalho Ao mesmo tempo houve uma definição quanto aos papéis que competiam à igreja e àqueles que cabiam ao Estado Então a lua de mel aí entre Getúlio e a igreja começou a estremecer partindo aí para um processo mais divorcioso O ensino do Brasil foi se tornando leigo o que veio ampliar a rede pública das escolas primárias mistas impulsionando a educação feminina e a gente vê Getúlio ali muito populista com meninos e meninas O ensino secundário para a educação das mulheres era ainda ministrado por escolas privadas católicas favorecendo os princípios morais e religiosos em detrimento da transmissão do conhecimento científico principalmente em relação à família situação essa que se modifica com entendimento por parte do Estado de Vargas que a mulher era uma força de trabalho necessária partindo-se desse princípio sua função deveria ser redefinida com ela saindo de suas funções então voltadas exclusivamente para as atividades do lar enquanto rainha deste lar de modo a ampliar seus horizontes de atuação ao receber treinamento e educação a construção brasileira de 16 de julho de 1934 foi promulgada no governo Vargas instituindo no artigo 149 a educação como direito de todos meninos e meninas pode-se compreender as políticas de educação da era Vargas de 3045 considerando que foram parte de um conjunto de políticas sociais voltadas para a reorganização do trabalho da família da educação e da saúde possivelmente a partir dessa determinação concretizou-se o processo de educação feminina formal durante a década de 70 os movimentos feministas no Brasil associaram-se aos movimentos sociais e às ONGs de luta e resistência havendo uma aproximação com os movimentos sociais dos negros e homossexuais que passaram a incluir na pauta da discussão a igualdade entre homens e mulheres a sexualidade e a saúde da mulher em 1982 o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado por meio da criação do Conselho Estadual da Condição Feminina a primeira unidade foi inaugurada no Estado de São Paulo em 6 de agosto de 1985 em 20 de agosto de 2016 o governo de São Paulo publicou no Diário Oficial de São Paulo uma portaria que criou a central flagrante de flagrantes subordinada a primeira delegacia de polícia funcionando 24 horas inclusive nos finais de semana e feriados para atender a mulher que sofre de abuso na dramaturgia brasileira os seriados Malu Mulher 1979 e 80 e Quem Ama Não Mata de 1982 causaram impacto e trouxeram à baila luz para as discussões sobre as mulheres as meninas mais novas não viram isso mas Ivan não dá para você disfarçar que a gente conheceu esses dois seriados tá bom amigo é um seriado muito interessante que fala da luta das mulheres e marcou marcou muito a televisão nesse momento em relação ao magistério profissão majoritariamente feminina podemos dizer que foi a primeira porta de entrada no mundo do trabalho para as mulheres brasileiras de um total de 58 ministros da educação do Brasil até a atualidade só tivemos no último governo militar uma mulher nomeada para estar à frente do MEC a professora Esther de Figueiredo Ferraz membro da academia paulista de letras diplomou-se em direito com vários méritos pela conceituada faculdade de direito da Universidade de São Paulo a USP reitores das universidades federais apoiaram a indicação de Esther de Figueiredo destacando suas qualidades profissionais ao mesmo tempo em que líderes feministas viam na nomeação dessa professora um sinal de que se abriam novos horizontes para a participação da mulher nos cargos de caráter decisório ela ficou dois anos e oito meses no cargo e continua sendo a única mulher a ter chefiado o Ministério da Educação e Cultura o que é bastante intrigante Michele Perrot ela diz que o movimento é um meio relativamente igualitário primeira profissão de serviço público em 1930 em 1920 foi contemplada por uma lei que obrigava a igualdade salarial os casais em que ambos os cônjuges exerciam a função de professores primários eram cada vez mais frequentes seguindo o modelo do casal republicano as professoras primárias foram as primeiras intelectuais até mesmo uma mais do que as professoras do secundário estas eram de início em número menor mais individualistas mais solitárias eles chamavam de celebralinas que as pessoas que usavam o cérebro expostas ao desprezo dos homens que as consideravam intrusas pois em geral não causavam impacto e por conseguinte não cumpriam o seu destino de mulher Simone de Beauvoir afirma que em 1924 as estudantes prestavam um concurso separado dos homens concorrendo a cargos de menor prestígio exceto no campo da filosofia o liceu para a possibilidade de emprego das meninas se assemelhava a conventos laicos austeros onde a vida das jovens professoras não foi muito alegre deixando lembranças mais do que melancólicas na terceira república de 37 a 46 as mulheres militaram no sindicalismo e algumas tomaram partido a favor da contracepção e do aborto e frequentando inclusive tribunais nas universidades as mulheres permaneceram preteridas a primeira mulher nomeada para Sorbonne em Paris foi Madame Marie Curie ela de 1867 a 1934 ela ganhou o prêmio Nobel de química pela descoberta e estudos em torno do elemento radiopolônio e o Nobel de física pela descoberta da radioatividade ambas descobertas foram importantíssimas para a oncologia no mundo até hoje sendo a única mulher a possuir dois prêmios Nobel durante muito tempo Madame Curie teve dificuldade de ser aceita no meio acadêmico e de pesquisa massivamente formada por homens apesar de ser inédito seu feito de ganhar os dois prêmios Nobel diversas vezes ela precisou publicar como se homem ela fosse ou com o apoio do marido porque comento que ele não prestava para muita coisa mas pelo menos para dar o nome para ela poder pesquisar como pesquisadora não é fofoca de bastidor mas assim eu implico um pouco com o marido dela então pode ser pessoal em 1930 a Sorbonne se recusa a admitir alemã Geneve Bianchi embora ela fosse superior a seu concorrente sob o pretexto de que a voz de uma mulher não poderia dominar o teatro dos estudantes Bianchi estudou na Sorbonne e obteve seu doutorado em 1910 especialistas nas obras de Goethe um escritor cientista e filósofo alemão e nas mulheres do período do romantismo alemão depois da segunda guerra mundial estou pulando aí nosso período tá Daniel a gente fica devendo uma outra palestra o Ivan Kosi vai ter que nos convidar para a gente falar das nossas enfermeiras depois da segunda guerra mundial a situação mudou e o ensino passou a ser uma profissão amplamente feminina que diziam era perfeitamente adequada a mulher e que convenhamos não é um bom sinal de relativa paridade sexual dizer que tal profissão é a sua cara porém é uma garantia de igualdade realmente os homens e as mulheres ganham absolutamente espaços públicos gente eu sou professora há mais de 40 anos dificilmente a gente tem diretoras de escola não sei por que o magistério adora eleger homem às vezes eles são uns burrinhos mas é alguma coisa que a gente passa a bola para esses homens só burta safo mas assim eu digo gente como que pode esse cara virar diretor um beócio mas vira e as mulheres ainda fazem questão de eleger é complicado isso gente eu também elegi os homens horrível aí a gente tem o congresso nacional né está em brasília graças a deus formado pelo senado e pela câmara legisla sobre as matérias de competência da união mediante elaboração de emendas constitucionais de leis complementares e ordinárias assim como de outros atos normativos com força de lei formado por maioria masculina tem um número baixíssimo de representação feminina no legislativo o que interfere na formação dos ministérios e quando tem também mata o marido né gente complicado mas assim é e como a política é muito ruim está ótimo que sejam os homens né porque fora aquela que matou o marido a gente tem esperança de que outras mulheres assumam a imagem de uma mão feminina amparando o globo terrestre é fake porque na verdade ela pode ser plasticamente bonita porém ainda não são as mulheres que detêm o poder no mundo segundo os dados de recente pesquisa a proporção da participação feminina na política tem esses destaques 22 de 193 países tem uma mulher como chefe de estado mulheres detêm 25,5% das duas casas legislativas brasileiras somadas França e Canadá aí sim dividido 50-50 entre homens e mulheres a Finlândia a representação feminina no parlamento é de 42% e a Suécia é de 44% o resto é uma desgraça tá gente a gente não dá nem para procurar saber porque é só pouquíssimas mulheres a pesquisa nacional de por amostra de domicílio PNAD de 2020 ele traz que comprovadamente as mulheres têm uma formação superior a dos homens não mas mesmo a gente tendo muito mais mulheres com nível superior nós não ocupamos nem a metade dos cargos de gestão no Brasil meu chefe tá aí muito obrigado pela presença com a mãe dele obrigado pela presença não esperava né e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE em 2013 nós éramos 39,5 mulheres gestoras em 2019 que foi o último censo caiu para 39 então a gente tá aí meio que capengando né gente fato é que em instâncias como Secretaria de Educação e o próprio Ministério da Educação e Cultura a desigualdade entre homens e mulheres fica ainda mais clara pois são cargos de gestão de predominância do espaço público lugar em que os homens foram ensinados historicamente a estar e as mulheres não então elas vão para a sala de aula e eles vão gerir a educação no país a Michelle Perrot ela fala sobre a memória de mulheres que é basicamente o nosso trabalho Daniel tentar registrar aí que as mulheres têm memória ela conduziu sua investigação sobre as mulheres de forma muito meticulosa inserindo-as no contexto social, cultural e temporal acessando como recurso pequenos arquivos recorreu também a dados de imprensa local a registros fotográficos e a familiares mostrando-nos as peculiaridades que reveste a investigação histórica sobre as mulheres lembrando aquilo que é fundamental para a investigação a existência de pequenos arquivos locais específicos afirma a Perrot em seus escritos que procuramos os vestígios das mulheres nos arquivos cabe igualmente procurar nas palavras das mulheres examinando materiais impressos analisando fontes sérias e idôneas investigando nas bibliotecas para ouvir as suas vozes é preciso abrir mão somente os livros que falam a seu respeito mas também os romances que contam sobre elas muito deles com pseudônimos masculinos a imaginá-las e a desvendá-las em sua essência é necessário se aprofundar naquilo que as mulheres escreveram consultando a literatura com seus escritos durante o século XVIII transpondo com elas os obstáculos que percorreram durante tanto tempo e que se colocaram como fator impeditivo de seu acesso à escrita fronteira proibida do saber e da criação feminina Michele Perrot se pergunta quais seriam os caminhos percorridos pelas primeiras mulheres que escrevem de início responde ela a religião e o imaginário as vias místicas e literárias na oração bem como a meditação a poesia e o romance adequados às mulheres a Perrot acredita que as mulheres não têm memória na história porque não foram preservados documentos sobre as trajetórias que elas seguiram e para nós que estudamos a segunda guerra isso foi uma surpresa e foi um fato comprovado em 2007 eu fiz o meu mestrado em 2000 e eu descobri que a enfermeira Maria Virgínia de Neymar Porto Carreiro capitão ela tinha um belo acervo na casa dela com os pesquisadores mexendo e aquilo ia se perder eu fiquei muito angustiada já com aquilo eu não sou não sou historiadora mas eu disse a gente não pode perder isso aí eu conversei com duas historiadoras da casa de Oswaldo Cruz do Coque da Fiocruz doutora Ana Beatriz a Bela e a doutora Laurinda e eu disse olha só ela tem um acervo precioso e eu tinha um carro com uma agora não tem mais carro né João Fredo porque eu dirijo tão mal que eu fui proibida até pelo cunhado de dirigir mas vamos embora lá dentro do meu carro eu coloquei o acervo dela gente era muita coisa e eu fui para a Fiocruz e lá as historiadoras ficaram apaixonadas e vamos então atrás de dinheiro e tal aí a gente descobre em 2007 que na casa de Oswaldo Cruz não tinha memória de mulheres somente de homens e médicos quer dizer até 2007 nenhuma mulher esteve com a memória na casa de Oswaldo Cruz a primeira mulher enfermeira militar é Virgínia Maria de Neymar Porto Carreiro isso é para mim escandaloso significa que mulher não tem memória elas nunca fizeram nada na saúde nesse país até 2007 uau fiquei muito mal gente estou terminando finalizando a minha fala reflito que o empoderamento feminino formal vem acontecendo à medida em que se constrói um inconsciente coletivo podendo dizer que houve anteriormente um descuido com as memórias femininas na atualidade a iniciativa de preservá-las além de revelar a existência dos poderes femininos vem dando significado e presença à ação de algumas mulheres como a já citada Madame Marie Curie as escritoras brasileiras Cora Coralina Clarice Lispector que ela tem uma situação bastante peculiar ela esteve na segunda guerra mundial com o marido que era embaixador e ela ajudou os enfermeiros escrevendo carta para os soldados feridos então a gente teve essa participação muito interessante de Clarice Lispector ao lado das enfermeiras na Itália na época da guerra Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce entre outros exemplos que eu posso trazer para vocês e a gente vai lembrar de muitos mais finalizando a distância entre os sexos tende a reduzir à medida que o modo de vida das mulheres se aproxima do dos homens elas fumam bebem trabalham circulam viajam vivem e morrem quase como os homens tal constatação sugere a que ponto a longevidade feminina divulgada e provada não é um fato da natureza mas de cultura e de comportamento porque os tempos mudaram hoje a divisão de tarefas no lar e nas atividades profissionais nas empresas então eu acredito que em tempo as mulheres não vão ser mais protegidas porque mulher em casa trabalha muito gente eu prefiro ir para ESG né comandante é uma delícia para ESG olha a gente olha a praia a beleza em casa é um tal de lava passa esfrega e na pandemia então eu fiquei louca porque eu limpava meus vidros então eu prefiro ir para ESG tá gente é muito melhor vir para cá a dona do lar não é mole não é cruel e os donos do lar às vezes fingem que não estão vendo né não é Ivan não aparece é um trabalho nojento você tem toda a razão estou com você mas vai não fazer você sabe que agora me lembrou uma amiga uma amiga minha foi fazer o marido foi fazer doutorado nos Estados Unidos e ela lá não trabalhava então ela ficou fazendo tudo da casa aí a família inteira ficava sem fazer nada aí um dia ela resolveu que ela ia dizer que estava doente e ela ficou deitada na cama e aí o marido chegou a bagunça estava lá os filhos chegaram a bagunça estava lá não tinha comida e ela muito mal aí vamos procurar saber o que que é e ela dizia assim eu fui a tudo que era médico americano não descobriram nada ela não tinha nada ela ficava deitada o dia inteiro a família se dividiu olha eu adorei essa ideia dela nunca consegui botar em prática nem a minha irmã que ela vai arrumando até minhas bagunças coitada mas assim sabe um negócio horrível ela ficou uns três meses fazendo nada lá nos Estados Unidos eu adorei a ideia dela bom como não é apareceu mesmo aí todo mundo viu o que era bom para a tosse como Simone de Beauvoir sou obrigada a declarar que somos mulheres cada vez mais fortes a origem do dia internacional a origem do dia internacional da mulher vem sendo gradativa e propositadamente dissociada da luta das trabalhadoras da União Soviética na verdade houve uma articulação histórica norte-americana para esvaziar o conteúdo de 8 de março transformá-la em uma data simbólica inofensiva em um nicho de mercado apagando sua origem operária ressalto que na data que essa data deve ser vista como momento de mobilização para conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países no dia internacional da mulher reconhecimento traz respeito flores e presentes nós adoramos não é mulherada podem dar bombonzinho florzinha todo dia hoje eu também quero receber não sei se o Ivan separou um bombonzinho para mim se não separou ele vai comprar né e flores e presentes são gentilezas bem-vindas mas não devem ofuscar a história das conquistas dos direitos das mulheres no mundo eu sou meio ruim nesse troço mas vai dar certo aqui vai dar certo eu sou mulher vai dar certo não chamei homem nenhum até agora hein saí ó penso que a data é representativa de uma era que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres tempo em que as diferenças biológicas são respeitadas nunca servindo de pretexto para subordinar e inferiorizar as mulheres existem algumas coisas que é da força então não adianta a gente dizer que a gente é igual ao homem não somos né a gente tem hormônio a gente tem uma massa muscular menor a gente tem um osso mais fraco mas a gente intelectualmente é muito boa grata pela atenção obrigado general por abrir a porta do clube militar para mim confiando no seu diretor né que podia estar lhe botando numa furada eu espero que não tenha ele colocado que o senhor acreditou no diretor e disse assim chama essa doida para ver o que que vai acontecer então se vocês acharam que eu sou doida é muito obrigado porque o meu chefe acha mais do que isso mas olha o seu filho ele é maravilhoso ele respeita as mulheres ele trata a gente super bem é ele e três mulheres na sala ele de vez em quando tem vontade de se jogar na janela mas não pode né o comandante porque é blindado e aí assim tem a mulher que não gosta da barata ele atualmente está matando as baratas como eu sou bióloga eu já falei para ele eu fico tranquila eu pego a barata ainda faço assim mas aí a advogada desmaia então coitado aí o almirante assim colocou ele no primeiro andar com a gente quase no subsolo e o almirante fica lá em cima para a gente não chegar no almirante mas ele consegue lidar com a gente bem porque a mulher dele deve ser ótima a mãe dele também é maravilhosa ensinou ele super bem então o almirante falou vou botar esse pobrezinho com aquela mulherada lá embaixo e ele está dando conta da gente é um prazer estar com o senhor e aí estão meus dados meu telefone e sou eu amiga do coronel Ivan Cosme aproximadamente 85 anos ele diz que ele é jovem não é não tá gente obrigado Ivan obrigado a todos aplausos não eu acho que acabei agora é você que vai ter que comprar o bombom não é general bem é é mas eu vou percorrer diante de tanto que ela me expôs eu pergunto se alguém tem alguma pergunta ainda a fazer a doutora Margarida a Margarida me lembra você hoje foi eu tenho um colega muitos aqui vão conhecer falecido já o Ismael ah é meu amigo de imposta também o Ismael nós estávamos numa reunião de pais e mestres no clésio militar que o Ismael era ouvidor da primeira região militar pra mim ele era o falador da primeira região militar e aí o Ismael na reunião dos pais e mestres ele resolveu me pegar como meio auxiliar de instrução eu estava vendo na hora que eu ia ter que sair do auditório de tanto que o Ismael me citava e hoje a Margarida fez a mesma coisa eu vou mandar comprar o seu eu já chego com chocolate pra todas nós né meninas tá aumentando eu agradeço a Margarida a presença aqui eu sabia do sucesso que ela faria com todos nós e eu estava agora ali sentado sabendo que a missão foi ingrata porque uma pesquisa desse nível todos aqui devem estar cientes de que não é fácil porque ela pegou um espectro muito grande e não só cronológico mas também de informações e pra nós foi uma aula eu tenho certeza disso e eu vou vou pedir ao general Santos que faça como mais antigo dentro do clube presente que faça as honras da casa de agradecer a doutora Margarida pela presença eu quero mais um agradecimento público nenhum pesquisador escreve porque a gente escreve muita besteira sem uma revisão então eu quero agradecer publicamente a minha irmãzita que revê todos os meus textos as vezes ela me liga de São Paulo Margarida eu não entendi esse parágrafo aí eu tenho que decodificar mas aí ela muda e ela faz a revisão de todos os meus trabalhos então isso é essencial para o pesquisador e né Daniel no nosso livro ela também fez a parte de inglês então muito agradecida porque a gente não consegue ser sozinho nesse mundo ah estudei fiz isso daquilo mas gente as vezes eu tenho umas frases que eu não sei se eu eu não fumo eu não bebo você sabe que eu não fumo nem bebo eu não fumo nem bebo tem vezes que eu penso assim aonde eu vou parar com essa cocaína porque é uma frase assim horrível então a Zita vai me bota na terra boa tarde a todos é até difícil né a gente falar alguma coisa eu estou aqui me enchendo de coragem para poder né falar alguma coisa após ouvir a doutora Margarida que hoje à tarde aqui veio nos brindar com essa deliciosa palestra falar de um assunto bem pertinente para o momento que vivemos há dois dias aí o dia internacional das mulheres e ela fez uma abordagem muito interessante que abarcou todos os ângulos né o perfeito entendimento e até o ressaltar questões que a sociedade muitas vezes e vem ao longo do tempo procurando evoluir e corrigir para responder aquelas últimas perguntas que a senhora colocou ali a respeito né da colocação da mulher no nosso cenário dentro do mundo né eu estou aqui representando o presidente do clube que por questões pessoais está ausente com muita honra e com muita satisfação e esperando que a gente possa ter de novo a doutora Margarida conosco porque não é só o conhecimento que ela traz aqui tá a amplitude da pesquisa que ela fez aqui ela ficou muito clara para todos nós mas também pelo seu carisma que faz com que a plateia fique o tempo todo se ligada e querendo né participar ali junto com ela tá então a doutora a senhora sabe que nos deixou muito felizes aí com a sua presença aqui tá ficamos satisfeitos de poder estar ouvindo a senhora recebendo esses conhecimentos mas acima de tudo poder estar convivendo com o ser humano que consegue agregar ali muitas coisas boas para todos nós então nossos cumprimentos tá e também com a salva de palmas aí da nossa assistência a Obrigado.